Mequê, Mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba! Guerra no MPLA, Manuel da Rocha ataca Celeste Selinha, adita a missa MPLA e lhe chama de frustrada. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSCV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é isso mesmo, Guerra no MPLA, tá duro! Antes de entrar aqui na matéria, quero pedir pra todos vocês, por favor, inscreva-se no canal, partilha o vídeo e comenta. Deixa aquele like maroto, deixa aquele like que você não curte, comenta bastante aqui, vai se encerrar. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, creio em suas opiniões, que isso nos ajuda bastante também, porque só se conseguiremos derrubar todos esses marimbondos, que anda a roubar dinheiro público, todos esses marimbondos, que enfim, só Deus na causa não merece estar onde eles estão agora. Então, sem mais próximas longas, divulga sua marca aqui na nossa plataforma, vamos aqui para a notícia. Sim, família, Guerra no MPLA, Manuel da Rocha ataca Celeste Selinha, adita a missa, né, e... lhe chama de frustrada. A Celeste Selinha é aquela que lhe deram um posto médico para gerenciar, desconseguiu, começou a roubar lá. Esse é o MPLA, mano. Infelizmente, o MPLA é isso. Olha aqui, família. Há um tempo, a esta parte, tem-se verificado constantes publicações e partilhas de texto por parte de uma militante do MPLA, de nome Celeste Selinha, e autoapelidada como a missa do MPLA contra dirigentes do MPLA. A autointitulada missa do MPLA começou com publicações e partilhas de textos ofensivos e caluniadores contra o antigo governador da Lunda Norte, doutor Ernesto Muangala, que hoje exerce as mesmas funções na província do Moxico. Sim, Celeste Selinha, não se sentindo satisfeita, direcionou os ataques aos dirigentes Gonçalves Muandumba, Job e Capapinha, atribuindo a eles o título de incompetentes e gatunos, na qual apelava às suas ordenações dos cargos que ocupavam e ocupam atualmente. A militante do MPLA, na ânsia de ascensão por via do partido, encostou-se ao antigo administrador municipal do Icolibengo, Nelson Lopes Funetti, que nomeou-a para a administradora do Hospital do Zango 8000, sem que para tal tivesse qualificações para exercer o referido cargo. E quando o governador da província de Luanda, Manuel Lome, exonerou o administrador do Icolibengo, a missi do MPLA viraria a perder o cargo que exercia e circulou uma matéria no portal Colubicapa sobre causas das exonerações do cargo da administradora do hospital. A missi MPLA, vendo a sua condição de exonerada, bem como o seu amiguinho Nelson Funetti, detecionou os ataques ao governador Manuel Lome em contextos nas redes sociais, apelando à sua exoneração por incompetência. Na sua frustração permanente, a auto-intitulada Missi MPLA começou a partilhar e publicar o seu mural do Facebook Ataques contra o governador de Malange, engenheiro Marcos Alexandre Nhunga, e isso por causa da exoneração de um dos vice-governadores de Malange, que cogita-se nos bastidores ser amigos dela, fazendo uma matéria contra o governador no blog Lilo Pasta News. A pergunta que fica no ar é saber quem protege a militante Celeste Cilinha e orienta as partilhas de texto contra os dirigentes do MPLA, sendo ela também militante. A militante Celeste Cilinha já foi elaboradora do DIP de Luanda e foi expulsa por má conduta e alega trabalhar no CIPRA, no Secretariado de Informação do QMT Central, por Manuel da Rocha. Está a entender, família? É basicamente isso. Celeste Cilinha. Esses ataques dentro do MPLA, essa intriga dentro do MPLA, mostra mais uma vez o quão eles estão desesperados, o quão eles próprios consideram-se incompetentes. Atenção que não somos nós que estamos a chamá-los de incompetentes. Eles próprios estão a tratar-se como incompetentes. A Celeste Cilinha quem é? É uma pessoa que arduamente fez campanha pro MPLA, tipo acérrima, uma militante acérrima, mas isso aqui também é ladra. Motivo esse que fez com que a mesma foi exonerada da administração do posto médico hospital, sei lá, uma coisa assim, do Zongo 8000. Está a entender? É basicamente isso. Agora, faça isso pra ser revoltado, a ver o público simplesmente mandar barra, tanto por esses dirigentes todos do MPLA. Está a entender? E estão a acusar o Lilo Pastanis. Oh, Lilo Pastanis, você que é o divulgador. É basicamente isso. É lamentável, mano. É triste, está a entender? É triste. Mas o MPLA tem o seu dia. O MPLA tem o seu dia, tem a sua hora, o seu momento vai chegar. E esses áudios, essas partilhas, esses textoszinhos entre ataques, o Manuel da Rocha também é o outro. Também é outro baju, outro lá me bota. É o mesmo que vou ao público dizer, sou baju. Tenho orgulho de ser baju. Ele, próprio Manuel da Rocha. Eu pensei que ele já havia abandonado as hastes do MPLA. Ah, pensei nisso. Mas não, o MP está sempre lá. E o Eri, é basicamente isso. Ataquem-se, podem se bondar. Vocês já fizeram isso em 77, então podem continuar. Não sinto pena de vocês, ok? Tamo junto. Jota Privado na Casa. One Love.